Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa, mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós, do ETM, sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, meus amores! E aqui de volta com vocês! Hoje, quem vai fazer a oração do Pai Nosso, só eu! Tia Gi deixou para mim! Essa prioridade que é falar com o Papai do Céu, né? Como a gente cobra toda manhã. Bora lá! Toda manhã e à tarde. Lembre-se que a gente está trabalhando em conjunto agora, eu e Tia Janinha. São as duas professoras. Você lembra do Tia Janinha da aula anterior. Então, agora, novamente, vai ser hoje, vai ser Tia Pena, e depois, na próxima aula, é Tia Janinha. Bora lá! Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que não têm ofendido. Não me deixei cair em tentações, mas livra-me, Senhor. Livra-me do mal. Amém! Hoje, eu vou apresentar para vocês duas familhinhas. Uma familhinha nova, que é a familhinha do M. M de mácia, M de maçã, M de macaco, M de melancia, e vários, né? Várias coisas com M. Eu, particularmente, não tenho nenhum príncipe, nenhuma princesa com M, que é Janinha da T. Mas eu não tenho. Então, vamos lá. Eu acredito que vocês lembram, é o mesmo sistema da outra familhinha que já passamos. Olha, Má, Mé, Mi, Mó, Mu. Faltou alguma coisa? Esse aqui eu deixei, ó, porque aqui está faltando uma familhinha. E eu tenho certeza que vocês lembram. Má, Mê, Mi, Mó, Mu, Mão. É isso? Muito bem quem lembrou. Eu acredito que foram todos. Então, essa familhinha aqui, ela é uma familhinha que a gente pode fazer uma junção com as outras que a gente já conhece. Eu conheço, já foi falado, que eu não vou mais passar ela, porque eu tenho certeza que vocês sabem. Então, bora lá. Eu vou aproveitar Má, Lá. Lembra do Lá? O Lá foi a familhinha do L que a gente já conheceu e já relembramos na aula anterior. Então, com a família do Má eu posso fazer Mala, eu posso fazer Menino, eu posso fazer Minhoca. E assim a gente continua com o mesmo sistema das famílias anteriores. Só que hoje a gente vai dar uma novidade. Sabe qual é a novidade? A gente vai aprender uma família que às vezes a gente acha tão complicado, mas ela não é complicada. É o R, 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 gente. Olha, presta atenção. Olha só, olha. Tia, por que esses pontinhos? Esses pontinhos aqui, ó. Preste atenção. Tem uns três pontinhos antes de colocar o R, R. Sabe por quê? Porque ele nunca, em momento algum, este R, R pode vir no início de palavra. Ele só vem no meio ou no final de uma sílaba. Ela não pode vir no início. Então, se liguem, viu? Não esqueçam. Ele pode vir no começo? Não. Por quê? Porque não se coloca nenhuma palavra com R, R no começo. Por exemplo, eu posso colocar rato. Olha lá. Perfeita. Deixa eu te apagar aqui. Rato. Veja como ficaria diferente. Eu posso usar isso? Não, meus amores. Porque nunca ele pode vir aqui. Certo? Agora veja. Veja só como vai mudar. Rato. Aqui ficaria rato. De maneira alguma. Por que não ficaria? Porque o R, R tem um sonzinho totalmente diferente. Ele é chamado de R duplo. Tem três tipos de sons de R. O R que vem no início, que é o R forte. Rato. Tem o R que vem brando. Ele é bem fraquinho. Não é muito fraco, mas ele vem sempre no meio de duas vogais como nome. Deixa eu ver o nome que eu posso botar. Careca. Careca. Oh, oh. Oh, careca. Está vendo? Muito simples. O R no início, ele é forte. O R no meio, ele é fraco. Como é que eu falo os dois R, tia? Ah, se ela está me confundindo. Eu digo, não, meu amor. Calma. Ele com os dois R, ele é duplo. Então, eu já sei. Se ele é duplo, ele vai ficar. Quando ele for separar, ele fica numa sílaba e o outro noutra. Então, bora lá. Eu vou colocar o nome car-ro. Uma palavra bem simples para vocês. Eu não vou aqui botar palavras estranhas para vocês. Vou colocar uma palavra simples. Car-ro. Se eu botar um R, sabe? Vai ficar car-ro. Não vai dar certo. E se eu botar um R, vou botar ele forte. Car-ro. Também não vai dar certo. Eu vou ter que dobrar. Fazer um movimento da minha língua de dobrar um R para ele ficar bem charmosinho. Aquele jeito que a gente gosta. Assim, coladinho, coladinho, coladinho. Bora lá. Car-ro. Car-ro. Bora outro. Car-ro-sa. Ui. Fer-ro. Está vendo que ele gosta de uma novidade? Ele é cheio de novidade. O brabo é o da frente. O primeiro é todo brabo. Rato, rua, todo brabão. Mas ele não. Ele gosta de uma novidade. Car-ro. Tor. Foi certo o que eu disse? Não. Porque o R é forte. Agora eu quero com o R dobrar. Bora lá. Fer-ro. Car-ro. E assim, vocês vão percebendo que ele é cheio de charme. Bora ver. Ele fica juntinho, não é? Não. E a fera falou nesse instante que ele não pode ficar junto. Então, bora lá. Bora lá. Eu vou colocar aqui. Novamente o nome carro. E agora, ele tem um probleminha. Ele é muito arengueiro. Ele não gosta de ficar junto com o irmão gêmeo dele. Ele é fofo. Eu não sei o que é que eu faço com esse R, não. Muito teimoso. Mas tem problema, não? Eu vou separar. Não, porque ele quer, hein? Eu vou separar. Bora lá. Car-ro. Eita, tia. Ele ficou um pouquinho forte. Ele é um pouco o irmão dele. Por isso que ele não dançou mais. Ele ficou bravo. Então, bora lá. Como foi que ficou agora? Car-ro. E aí? Deu para vocês entenderem? Fora essa palavrinha, tem várias outras. Vocês ficam pesquisando, olhando, curtindo. O que vocês encontraram lá, palavras com R e R. Vocês escrevem em qualquer papel, em qualquer lugar. Quando tinha vontade, tia vai ver. Ele foi que conseguiu mais palavrinhas com R e R. Com R sozinho, o R bravo e o R manso. Tanto eu, como a tia Janinha, vai cobrar de vocês, viu? Tem atividade. Tem atividade no livro. Vai ter atividade no caderno. Nas folhinhas. Não vai ficar sem atividade, não, viu, meus amores? Então, eu vou lembrar aqui alguns alunos que depois que a Janinha, ela vai passar também os meus alunos e o dela. Por enquanto, eu vou passar o meu e depois ela vem trazer o dela. Tia, quero lembrar muito das princesas, que ela só tem um príncipe e tem quatro, cinco princesas. Bora lá. Lília. Beijo, Lília. Lívia. Muito beijo, Lívia. Agora vem. Laísa. Laísa. Raíssa. Tia, tá de olho em você, hein? Valeu, viu, moça? É, Isaac, meu bebê. Isaac, tia, te ama. Tô com muita saudade, tá bom? Larissa, minha princesona. Uma moça de tia que tia curte a vontade. Itália. Minha princesinha, que é bem caladinha no lugar dela, tá bom? Tia tá morrendo de saudade, porque esse vírus vai embora. A gente já tá conversando com o papai do céu, pra ele ir embora. E eu vou dar pra apertar, beijar e abraçar. Aquele abraço, assim, forte. E curtir bem muito vocês. Amo vocês. Beijo. Olá, galerinha. Mais uma vez, estamos aqui, certo? E a aula hoje vai ser de geografia. E o tema é sala de aula. Fácil, né? Sala de aula. Então, a gente vai pensar, vocês aí, o que é que tem na sala de aula? Os objetos que a gente usa, as coisas que tem na sala de aula, como aqui, que tia tá. Eita, na sala de aula tem quadro. Tem quadro, ó. Quadro. Tem cadeira. Tem o piroque de tia, dá a leitura de vocês. Tem as cadeirinhas que você senta. Tem lixeiro. E o lixeiro é pra ficar lá só de enfeite, é? Não. Lanchou, bota o papel no lixo. Os materiais que a gente usa. Tesoura, a gente usa hidropor, o estojo pra guardar os materiais, caderno, livro e a bolsa. Pra guardar tudo. Agora, a gente é pra deixar espalhadas as coisas, é? Não ter cuidado? Não. A gente tem que ter cuidado com nossas coisas. Porque a mamãe compra com tanto sacrifício no começo do ano. E a gente tem que ter amor pelos nossos materiais. E sempre deixar a sala limpinha. Certo? Usou. Por isso que a tia tem tanto cuidado. Cadê o livro? Cadê o livro? Cadê? Bota tudo na bolsa, porque a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente tem. Certo? Então, tudo isso aqui faz parte de uma sala de aula. A mesa, a cadeira, o quadro, como o tia acabou de falar. Certo, gente? Então, o tia deixou a tarefa pra vocês fazer. Vocês vão ler com a ajuda da mamãe ou do papai, do irmão mais velho. Vocês vão ler a página 240 e vai responder a página 241. Certo? É uma tarefinha fácil, porque vocês vão marcar um X, o que tem na sala de aula. Vocês vão escrever objetos que vocês vão pensar. Minha sala de aula tem sexto. Aí, com a ajuda da mamãe, bota lá o nome sexto, de lixo. Tem quadro. Então, com a ajuda, vocês fazem essa tarefinha. Certo, meus amores? Então, tia, agora um beijo pra cada um. Certo? Lembre-se de ter aquele horário pra estudar. Não é qualquer horário, não, viu? Tem que ter um cantinho. Eu agora vou assistir aula de geografia, viu, mamãe? A mamãe bota o vídeo, você se senta e faz junto com tia Janinha. Tá certo? Não pode fazer tarefa à noite. À noite é pra dormir. Pode ser pela manhã, pode ser pela tarde. Escolha o horário e a mamãe vai colocar o vídeo. Pra vocês verem quais são as tarefinhas pra fazer. Aí, depois tem o resto de tia pra brincar. Mas não esqueçam, tem aquele compromisso de se sentar. Tem aquele cantinho pra fazer as tarefinhas de casa. Certo, meus amores? Beijo. E tia, tia, ama cada um de vocês. Tia, tia, tia. Tia, tia, tia. Tia, tia. Obrigado.